É isso aí meus amores, a Renatinha tá aqui com eles na nossa primeira edição do Arena Javier Thai que tá tremendo nesse chão goiano, gente! Eu estou aqui com ele, o Cauê Cowboy, da equipe Primatas, que acabou de vencer um belíssimo combate Tudo bem Cauê Cowboy? Tudo jóia Renatinha Como é que você tá? Você treinou muito? Você treinou pouco? Você bateu o peso com dificuldade? Metralha aqui pra Renatinha, vai! O peso foi fácil bater, treinei muito, muito mesmo, treinei uma preparação dura Mas aqui infelizmente na luta hoje eu não consegui dar meus 100% Imagina se ele desse mais os 100% dele, se ele tá colocando 1% Meu Deus do céu! Então como é que é você quando você dá 100%? Ah, eu detono! Me conta isso, por que você atribui essa questão aí que você tá falando que você não deu seu 100% Por quê? A gente tinha planejado uma estratégia pra entrar na luta, manter a distância Ele é um adversário muito forte, eu senti uma certa dificuldade nisso Então por isso eu não consegui muito manter a distância Mas é voltar agora, treinar, que a gente tem compromisso de fevereiro de novo Melhorar bastante aí Então tipo assim, virou o jogo e você mesmo assim venceu? Mesmo assim, venci Você deve tá num ego macio, hein? Sentiu que venceu duas vezes Se tivesse combinado e se não, tanto faz Olha, a gente trabalha pra isso Aô, ficou doce! Deixa a Renatinha saber um pouquinho aqui com o seu... Vamos lá! Tudo bem, treinador? Tudo jóia, tudo jóia! Conta pra Renatinha, como é que você faz pra treinar esse gigante aí? Renatinha, é uma batalha diária Trabalho, conciliar com a equipe Não é fácil, mas a gente corre pra lá e pra cá Rouba um pouquinho do tempo e consegue chegar lá Então a gente vem treinando aí forte Equipe Primatas já tem um bom tempo Quero agradecer aqui ao meu amigo Clévio Que montou aí a equipe Primatas É o percursor dos Primatas, né? Antigamente era o Primatas e MMMA Hoje a gente passa dedicando só no Muay Thai E é sucesso E agradecer também a pastora Joana Do projeto Jet Iniciação Esportiva Que tem um projeto ali lindo em Trindade Onde a gente acompanha crianças De 5 a 14 anos de idade ali dentro do projeto Estamos parados por conta da pandemia Mas creio eu que em maio estaremos de volta com todo apoio É um projeto grandioso, bonito, né? Que a gente engloba o Muay Thai e o Box lá dentro E tiramos essa meninada da rua Então é uma iniciativa bacana, legal Porque na verdade não queremos formar grandes atletas Mas sim pessoas melhores Como diz, coloca todo mundo dentro do liquidificador Aquele tanto de lutador e o negócio só sai 100% Faz aquela salada e eu vou te contar É show de bola Show de bola Meus queridos, é isso aí A Renatinha vai deixar o microfone aqui Cadê aquele grito de alegria? Chega junto aqui Bora lá, vai! Primatas Fight! É isso aí, daqui a pouquinho Mais uma entrevista direto pra você